Olá, a Ótica Sílvia, neste mês, vem te lembrar. Como que está a sua visão? Será que você anda com irritação, dores de cabeça? Toma remédio e não resolve. Está com coceira. A gente fala que nós temos fadiga ocular. Você usa muito celular, fica muito no computador. Então, deve consultar um profissional da área, fazer uma avaliação médica e pode contar com o apoio aqui da Ótica Sílvia. Precisa de uma dica? Quer escolher o profissional da sua preferência? Nós podemos te ajudar. Então, estamos aqui para te servir. Basta nos acompanhar. Para você que já está com a receita e precisa fazer o orçamento, não fica com ela guardada, não. Vem aqui na Ótica Sílvia, nós vamos te ajudar. Orientar como escolher a melhor armação para te deixar mais jovial, levantar a expressão do seu olhar, uma cor que combine aí com o seu tom de pele, tom de cabelo e a Ótica Sílvia vai te auxiliar. Porque aqui nós somos profissionais da área, treinados, gostamos do que fazemos. E eu sei que você já ouviu várias vezes nós falarmos disso. Vem para cá que a gente te ajuda, mas não veio ainda. Então, eu estou aqui te aguardando. Pode ter certeza. Com calor humano, um bom atendimento, facilidade no pagamento, nós vamos te orientar e você vai sair daqui satisfeito. Eu te garanto. Outra dica, hein? Tá com a receita. Não veio fazer o orçamento? Não deixa vencer, gente. Corre para cá, nós vamos te ajudar. Faça um orçamento sem compromisso. Te aguardo. Para você que fica muito tempo na frente do computador, sabe que dá fadiga ocular e você está sofrendo com isso, né? Então, a Ótica Sílvia tem as lentes com filtro azul. E também vale a pena lembrar que até o uso do celular para adulto, para criança, principalmente para as crianças. E uma mãe, a criança que fica muito tempo no celular, ela vai ter uma miopia induzida. Então, vamos cuidar da saúde dos nossos olhos, tá? Lembra que eu falei anteriormente da promoção lentes em dobro? Gente, continua. Olha que bacana. Dá tempo de você aproveitar. Porque, olha, você compra um óculos com uma lente clara e o segundo par que você vai levar, você pode optar por fazer uma lente escura, que além de você enxergar bem, você ainda vai ficar muito elegante e charmosa. Cuidar da sua visão é muito importante. Para você que quer presentear alguém querido, não sabe o que dá de presente, a Ótica Sílvia tem vale-presente. Olha que bacana. Qual é o valor que você quer pagar pelo vale-presente? Você vem aqui na Ótica Sílvia, deixa pago, leva esse vale, entrega para a pessoa e ela vai vir aqui escolher aquilo que mais lhe agradar. Bacana, né? É uma dica bem legal. Porque tem o aniversário, tem aí uma filhada e outra coisa. A gente ama alguém e não tem data especial, só quer ver a pessoa feliz, né? Dica da Ótica Sílvia. E a Ótica Sílvia facilita para você as suas compras. Olha, cartão, até em 12 vezes e outra. Com um bom atendimento ao calor humano, você vai vir aqui, bater um papo e dentro da sua necessidade nós vamos fazer um plano bem legal. Avenida Marechal Leodoro 210 e o telefone 99683-3880. E em Tarumã, gente, Avenida das Orquídeas 346 e o telefone 996-97-9989. Aguardo você aqui na Ótica Sílvia com muito carinho. Vem para a Ótica Sílvia. Legenda Adriana Zanotto